Só eu, é que vou sentir saudade, só eu, é que vou chorar de dor. Por que, ela não quis minha amizade, por que, ela não quis o meu amor, por gostar tanto dela, muito pranto derramei, Iludido com ela, muito tempo eu passei, e agora, com sua partida, de amargura será, a minha vida só eu. Só eu, é que vou sentir saudade, só eu, é que vou chorar de dor. Por que, ela não quis minha amizade, por que, ela não quis o meu amor. Por gostar tanto dela, muito pranto derramei, Iludido com ela, muito tempo eu passei, E agora, com sua partida, de amargura será, a minha vida só eu. Só eu, é que vou sentir saudade, só eu, é que vou chorar de dor. Por que, ela não quis minha amizade, por que, ela não quis o meu amor. Ela não quis minha amizade, ela não quis o meu amor. Ela não quis minha amizade, ela não quis o meu amor.